Música Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Olhos profundos, melhor momento Deus me deu essa canção pra revelar meu sentimento Pra dizer que você mora no meu pensamento Sonho acordada, quantos minutos Pra dizer que o teu sorriso ilumina o meu mundo Impossível de escrever Vou cantar pra você Se eu pudesse contar as estrelas, contaria Se eu pudesse juntar a areia 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 Eu te diria O quanto eu te amo Sou acordada há quantos minutos Pra dizer que o teu sorriso ilumina o meu mundo Impossível de escrever, vou cantar pra você Se eu pudesse contar a estrela, contaria Se eu pudesse juntar a areia do oceano Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria O quanto eu te amo Se eu pudesse contar as estrelas, contaria Se eu pudesse juntar a areia do oceano Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria O quanto eu te amo Se eu pudesse contar as estrelas, contaria Se eu pudesse juntar a areia do oceano Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria O quanto eu te amo Se eu pudesse contar as estrelas, contaria Se eu pudesse juntar a areia do oceano Se eu pudesse contar as estrelas, contaria Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria O quanto eu te amo